Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público que nos assiste, tenho duas questões para falar nesses cinco minutos. Uma delas, na verdade, é para falar sobre o Dia do Rotariano, que é comemorado amanhã, dia 23, o doutor Odélio, que não sei se foi ou se ainda é rotariano, a vereadora Cláudia de Juli, também rotariana, em nome de vocês, eu quero cumprimentar todos os rotarianos. Eu tenho uma aproximação muito grande com o Rotary, por várias circunstâncias, desde a minha atividade profissional, onde a gente se aproximou muito do Rotary, em Rio Preto, Então, fiz essa moção de cumprimentos a todo rotariano, em nome do Rotary Internacional, por conta do trabalho que o Rotary desenvolve em todas as cidades do mundo inteiro. O Rotary tem três grandes frentes, que é a promoção da paz, presidente, o combate às doenças, e a questão do saneamento básico também, além de incentivar e apoiar projetos de todo o gênero que refletem no bem da sociedade. O Rotary exerce o bem comum, vamos dizer assim, porque faz um trabalho especial. E ter seus dois grandes lemas oficiais, é dar de si sem pensar em si, e mais se beneficia quem melhor serve. Então, são lemas importantes e que a gente tem que pegar para a gente mesmo, mesmo não sendo rotariano, são lemas que a sociedade, o homem individualmente devia pegar para si, que é dar de si sem pensar em si, e mais se beneficia quem melhor serve. Então, quero cumprimentar todos os clubes de Rotary de São José do Rio Preto, Rotary de São José do Rio Preto, que é o mais antigo, Alvorada, Boa Vista, Integração, Jardins, Novas Gerações, Sul, Novo Cinquentenário, Palácio das Águas, Norte, Centenário e o Eco. E eu cumprimento todos em nome do governador Aldecer Cleiton Ligeiro, governador distrital 4480. Como eu disse, eu tenho bastante aproximação do Rota, tive a grata satisfação de ter sido sócio-honorário do Rota de São José do Rio Preto e do Novo Cinquentenário, e receber também, ainda no exercício da função de polícia militar, a medalha por Rérez. Então, eu tenho um carinho muito grande, que Deus abençoe todos os rotarianos e o trabalho, vereadora Cláudia, e o trabalho que o Rota faz em benefício da nossa sociedade. Eu vou falar na moção, eu falo o que eu tenho que fazer, eu faço declaração de voto e permito que o tempo corra, porque a gente vai ter bastante discussão hoje. Obrigado, senhores.